E fala molecada do YouTube, você está no canal Gameplay MG, quem fala com vocês aqui é o João E no vídeo de hoje galera, estarei trazendo aqui um novo método para você estar bugando seu personagem na sessão Deixando ele com óculos, máscara e chapéus ou capacetes Seu personagem vai ficar dessa forma, olha que show galera, com óculos, visão noturna e chapéu Olha esse galera, máscara de gás, óculos e mais esse chapéu especial das latinhas aí Lembrando galerinha que esse glitch está funcionando em Playstation 3, Playstation 4 Provavelmente estará funcionando em Xbox One 360 e quem puder testar também no PC, vale a pena aí Lembrando que ele substitui aquele outro glitch da máquina de refrigerante Você pode estar fazendo isso diretamente dentro do seu apartamento De uma maneira bem mais fácil e prática Lembrando também galera, que você pode estar fazendo, além das máscaras, você pode estar bugando também o equipamento Você pode colocar a visão noturna, respirador e além disso tem a máscara de gás lá na opção de máscaras, certo? Então vamos ao glitch Beleza Para deixar seu personagem daquela maneira, você vai precisar o seguinte Um apartamento, você vai precisar do telescópio ali Beleza Vai precisar também de máscaras, óculos e chapéus Eu vou fazer com alguns modelos que eu tenho Só para vocês verem que o glitch está funcionando Então galera, eu vou tentar fazer com a máscara de gás Feito isso, você vem aqui perto do telescópio Vai, serviço rápido Jogar aleatório, confirma Lembrando que tem que ser muito rápido galera Assim que aparecer o tempo, você já entra na missão do Gerald Aperta para o lado E pronto E aí galera, vai baixar o serviço Chegou aqui no serviço Cancela E X Olha como ficou Olha a bugada que deu nesse GTA galera Se aparecer o seu personagem dessa forma É porque o glitch deu certo Então a gente já tinha escolhido a máscara de gás Seleciona aí o touchpad Vai inventar acessórios E agora você vai escolher o óculos Que você quer deixar E o chapéu No caso, eu vou estar deixando esses chapéus aqui bugados Olha que massa esse patriote aqui galera Escolheu o óculos e o chapéu A máscara já tá bugada Basta voltar E aperta pro lado pra sair Saiu Olha aí molecada Muito top esse glitch galera Deixa seu like aí Vamos chegar na meta dos 100 likes aí Pra fortalecer Compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais Se você ainda não é inscrito Peço pra que você se inscreva no canal Deixa seu joinha aí pra fortalecer a gente E indica pros seus amigos aí Nós somos um canal novo Estamos aí fazendo alguns gameplays E sempre que possível Trazendo esses glitches Então galera Depois que você bugou seu personagem Você vem aqui no seu guarda No seu quarto né Vem aqui no seu guarda roupa E aí você não esquece de salvar o traje hein Senão você vai perder Então salva ele por cima de algum Tá aí ó Beleza Já tá salvo Aqui ó Só pra vocês verem que deram certo Eu vou Colocar um outro Outra roupa que eu tenho Eu tenho essa máscara já pronta E agora Fiquei com essa aqui também Beleza então Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar seu like E compartilhar com seus amigos Muito obrigado Um forte abraço a todos Fiquem com Deus galera E fui Fiquei com Deus